Fala aí, manos! Beleza? Shadow aqui com mais um vídeo de Borderlands 3 pra vocês. Dessa vez, guys, pra falar com vocês sobre os novos Class Mods que vão estar chegando ao game aí no próximo dia 10, né? Terça-feira que vem, com a DLC 1 do ano 2, né? A primeira DLC do Season Pass 2, o Arms Race, né? Que vai trazer as skill tree novas e dentro do modo Arms Race, tu vai conseguir obter vários itens novos dentre armas lendárias, relíquias e os Class Mods, então, tão aguardados. Esses Class Mods, eles foram meio que vazados, barra, mostrados nessa última sexta. Eu não consegui gravar o vídeo, eu não tive tempo, então tô upando o vídeo agora. E a gente vai estar falando sobre os 4 Class Mods novos que vão estar chegando. Só antes de começar o vídeo, avisar que caso tu queira aquelas cabeças da hora, por assim dizer, da Follow, Like and Obey, algo assim do gênero, que era exclusiva por código, agora elas não são mais. Elas são exclusivas por e-mail, porém, é bem estranho. Fica de olho no teu e-mail que tu usou lá pra criar a conta na Shift, que eles podem estar mandando código pra ti e pra ganhar essas cabeças aí de Anubis pro Fleck, Gladiador pra Mara, etc. As animals, ok? Dito isso, vamos ao que realmente interessa, sem mais delongas, que são os Class Mods novos. Eles estão bem da hora em geral, mano. Tem dois aqui que, na minha opinião, são muito quebrados. Mas, enfim, vamos estar comentando um pouco sobre eles e o que eu achei deles, né? Se vai valer a pena ou não, se é batata ou não é, enfim. Vamos pela ordem alfabética aqui dos Vault Hunter, então. Vamos começar falando sobre a Mara. O Class Mod novo da Mara vai se chamar Kensei. O vazado aí já tá na tela, é o Unrelenting Kensei. Todos esses Class Mods, essas imagens, foram tiradas do gameplay que eles fizeram nessa última sexta. Que, inclusive, caso tu não tenha visto o gameplay do ArvsRace que eles fizeram, o link vai estar na descrição, tá bem bacana. Acho que tu vai curtir, dá uma olhadinha ali. Enfim, Kensei, então, é o Class Mod novo da Mara, que, diga-se de passagem, na minha opinião, é o mais overpower de todos. Depois de ativar a Action Skill, a Mara dá 10% de dano de corpo a corpo bônus do elemento que ela tá equipado com as armas, pelos próximos 6 segundos. Não entendi porra nenhuma, Shadow. O que isso significa? Toda vez que tu usar a tua habilidade com a Mara, né? Ativar, seja a Conjuração, a Esmagada, a Bola, o que for. Enfim, qualquer coisa que tu ativar com a Mara da habilidade dela, vai fazer com que, pelos próximos 6 segundos, tu comece a dar dano corpo a corpo com qualquer arma, eu repito, com qualquer arma, pelos próximos 6 segundos, com o elemento que tu tá equipado. Então, se tu tiver com o elemento de fogo equipado, as tuas armas vão passar a dar dano de corpo a corpo com o fogo. Se tiver com o de choque equipado, tuas armas vão passar a dar dano de choque de corpo a corpo, pelos próximos 6 segundos. E por que que isso é OP? É muito simples. Por causa de dois fatores. O primeiro é... Se isso for combado com uma relíquia chamada White Elephant, que eu acredito que tu já tá por dentro, isso aí é absurdo de quebrado. A White Elephant tem uma chance de botar uma bombinha nos inimigos, conforme tu dê dano corpo a corpo. As únicas formas de tu ativar hoje isso aí no game, são três. A primeira é dando soco, a segunda é usando Stinger, e a terceira é usando uma Face Puncher. Com esse Class Mod, tu vai poder ativar com qualquer... qualquer tipo de arma, velho. Qualquer tipo de arma. Isso é muito quebrado, porque vai fazer com que muita gente deixe de lado a Face Puncher e comece a utilizar outras armas. O que é interessante também é que... Se combado com o Perk de Guardião lá, o Ground Breaker, né? Que faz com que tu dê muito dano corpo a corpo depois de... Enfim, ele pega uma porcentagem da quantia de dano que tu deu e dá um dano corpo a corpo a mais ali. É bem interessante. Então, esse Perk de Guardião combado com a White Elephant e esse Class Mod vai ser absurdo de quebrado, velho. Eu fico imaginando a destruição que isso aqui vai causar, velho. Muito animado pra testar. Com relação às skills, a gente já viu aqui as três que ela bufa. Então, as skills que vão ser bufadas são... Então, a primeira skill ali que parece um casco de tartaruga... De tartaruga é foda. De tartaruga é a With the Rainbow. Eu já fiz um vídeo falando sobre as skills da Mara. Enfim, eu só vou estar reforçando aqui nos Class Mods pra tu ter uma noção do que cada um faz. Basicamente, essa habilidade da tartaruga faz com que a Mara dê dano bônus com o elemento que ela tá equipado nela. Quando ela dá dano corpo a corpo ou dano de splash pra inimigos congelados. Não é uma habilidade tão top tier, na minha opinião. Até porque o inimigo tem que estar congelado pra essa habilidade ativar. Mas, enfim, tá aí no Class Mod. A nossa segunda habilidade ali, bufada na Mara, é o Joyful Freedom. Que depois que a Mara ativa uma action skill, a Mara ganha dano corpo a corpo aumentado por um curto período. Eu acredito que o God Roll desse Class Mod seja vim com mais 5 nessa habilidade. Vai ser absurdo. Até porque tu vai aplicar dano corpo a corpo nela. Em todas as armas, né? E a terceira, mas não menos importante, é o outro punhozinho ali de choque. Que basicamente... É a No Mistakes in Nature. Quando a Mara inflige algum status effect em um inimigo, ela ganha dano corpo a corpo aumentado por um curto período. Esse é o Class Mod da Mara, guys. Para o próximo Class Mod. Sem mais delongas, não quero que o vídeo fique absurdo. Seguindo a ordem, então, nós vamos para o Flacker. O Flack tem o Error. Eu não sei como é que fala isso. CMD L3T. Eu acho que é Comando. Command Delete. Algo assim. Enfim, eu vou chamar ele de Error. Class Mod Error do Flack. Foi um erro mesmo. Tô brincando. Basicamente faz o seguinte. Quando o Flack tá dano em algum inimigo, o Pet tem 20% de chance de automaticamente usar o Comando de Ataque dele. E essa skill tem 6 segundos de cooldown. Tudo é assim não parece ser tão interessante. Realmente, do meu ponto de vista, não parece ser interessante. Então, toda vez que o Flack causar dano em um inimigo, ele tem uma porcentagem de ativar o Comando de Ataque. E a skill tem 6 segundos de cooldown. Pode ser que seja interessante, porque tu possa fazer algum combo com alguma habilidade interessante de ataque de comando do Pet, que é segurar o botão lá pra ele atacar certo inimigo. Basicamente, é como se tu deixasse ele pra atacar de maneira automática. A skill tem 6 segundos de cooldown. Se eu não tô enganado, se tu fizer o Comando de Ataque por ti mesmo, eu posso estar enganado, mas o cooldown é de 10 segundos, então é uma adição melhor aí já. Mas, enfim, o que eu quero falar é sobre as skills que ele tá bufando, porque ali tem algo interessante. Apesar do que o Clasmod fazer não ser lá essas coisas, tipo, oh meu Deus do céu, isso aqui vai ser o novo meta do Flack, ali nas skills a gente vê uma coisa inédita, pelo menos no Borderlands 3, que é a segunda skill. Eu vou falar sobre todas, mas eu quero que tu preste atenção na segunda skill. Por que, Shadow, a segunda skill? Porque isso aí não é nada mais, nada menos que uma Capstone, cara. A gente teve, com a DLC 4, a primeira vez no Borderlands 3, uma skill sendo bufada, além do Cap dela, né? Com o Muse e Namara, tu consegue até mais 3 naquele Punho Iluminado, sendo que a habilidade só upa até level 1. Então, com aquele Clasmod, tu consegue chegar até mais 4. No Flack, não dá pra se saber até quanto que vai, né? Nessa imagem aí que a gente tem, é até mais 1. Eu duvido que vá mais do que mais 1, porque é a Capstone. Caso tu não saiba o que é Capstone, é a última habilidade da última linha. Então, com esse Clasmod, tu consegue até, pelo menos, no momento que eu tô gravando esse vídeo, mais 2 na Capstone. Caso tu não saiba o que a Capstone do Flack faz, é o seguinte, o nome dela é Capacitância. E depois que o Flack ativa uma Action Skill, ele ganha muito, muito capacidade de escudo por um curto período e começa a recarregar os seus escudos imediatamente. A skill tem um cooldown pequeno. Então, imagina, com 1 ponto, ela dá mais 100% de Shield Capacity, de capacidade de escudo. Com 2 pontos, vai ser 200%. Diga-se de passagem, tem escudo ali, no Arms Race, um tal de Mad Cap, se eu não tô enganado, que pode passar de 100 mil de capacidade. Então, tu imagine, o Flack vai se transformar no... Meu Deus do céu, cara. Flack The Invincible, cara. Muito interessante. O que o Clasmod faz em si, eu particularmente não curti muito, mas ele tá bufando uma Capstone, cara. É ridículo. Eu acho difícil desse boneco morrer daqui pra frente, cara, pra te falar a verdade. As outras habilidades que ele tá bufando são Keep Them Safe, que é a primeira habilidade ali, o simbolozinho pra cima com a mordida. Quando o Flack usa um Attack Command, se o Flack ou o Pet tiver o escudo com menos da metade da capacidade máxima, uma porção dos escudos do Flack e do Pet são restaurados. Então, basicamente, se o escudo tiver... Em outras palavras, se o teu escudo tiver pra baixo da metade e tu começar a dar dano, ele vai automaticamente atacar, porque essa é a função do Class Mod, logo tu vai estar sempre regenerando o escudo sem parar. Em outras palavras, é isso. E a terceira e última habilidade ali é a Better Toys, que basicamente o Flack e o Pet ganham aumento na recarga do escudo e na taxa de recarga do escudo e no delay pra ele começar a recarregar. O que é bem interessante pra fazer o escudo voltar mais rápido. É um Class Mod bem defensivo, bem tanque. parece ser interessante, tipo, comparado aos outros não me saltou aos olhos, mas eu acho que dá pra fazer alguma coisa interessante com ele. Passando pro nosso próximo personagem aqui na ordem é a Mose, nossa queridíssima Mose Russia. O Class Mod dela tá aí na tela, é o Eternal Flame. Esse aqui, infelizmente, a gente não tem como saber qual que é a terceira skill que ele buffa. O Class Mod faz o seguinte, sempre que a Mose dá ignite em algum inimigo, ou seja, botar o cara pegando fogo, ela tem 15% de chance de resetar a action skill por completo. Isso é muito forte porque 15% não é muito pouco pra algo assim. Toda vez que... Caso tu não tenha visto o vídeo que eu falo sobre as skill trees da Mose, sobre as skills dela, basicamente ela gira em torno de deixar os inimigos pegando fogo, status effect, etc. Então vai ser um combo bem interessante. Tu nunca vai entrar em cooldown. Só que eu não sei se isso aqui vai derrubar o Flare ou o Raging Bear, tá ligado? Talvez pra habilidade nova do mini Iron Bear, o Iron Cub, né? Seja útil, mas pro Iron Bear eu não vejo essa skill, essa Class Mod derrubando os outros metas hoje em dia. Tranquilo? Com relação aos buffs que ele dá, então a primeira habilidade que ele bufa é o Really Big Guns, que basicamente é o ursinho com as armas e essa habilidade faz com que o Iron Bear ganhe mais dano, simples assim. Então tipo, no tier máximo tu consegue 20%, se tu conseguir um Class Mod com mais 5 nisso vai pra 40% de dano do Iron Bear ou do Iron Cub, como tu preferir. E a segunda habilidade que bufa são os combustíveis, que é o Nitronitradium Engines, onde basicamente aumenta o combustível do Iron Cub e do Iron Bear, como tu preferiu que tu estiver utilizando e também faz com que a tua Action Skill volte mais rápido. Então é bem interessante, não vejo ele matando pelo menos pro Iron Bear os Class Mods grandes hoje, mas talvez pro Iron Cub seja algo viável, só testando pra ver. E é bem triste porque não tem como saber qual que é a outra habilidade que vai bufar. Mas né, enfim, vamos esperar terça-feira que a gente descobre. E por fim, mas não menos importante, nosso queridíssimo Zaynizão da massa. Meu personagem favorito. O Zayn vai estar ganhando então o Spy, espião. E caras, esse Class Mod meu amigo é OP. É OP, eu não preciso testar pra te dizer que é OP e que ele tem muita, mas muita potência, capacidade, como tu preferir chamar, pra matar o Sin Dead. Matar o Sin Dead é uma palavra forte, que eu achei que eu nunca ia falar na minha vida inteira, mas eu não tô zoando. O que esse Class Mod faz é tipo, não digo que revolucionário, mas é algo muito forte, tá ligado? Faz com que tu economize muitos pontos no Zayn pra investir em outra coisa e eu particularmente tô bem animado pra testar esse Class Mod, mano. Então, vamos lá. O que o Spy faz? Quando o Zayn usa a última carga do seu canhão, o canhão, a habilidade nova do Zayn, ele ativa todas as Kill Skills deles. Além disso, as Kill Skills tem mais 10% de efetividade e 8 segundos de duração. Bom, se tu viu meu vídeo sobre as Skills do Zayn, tu sabe que o canhão tem 3 cargas e dependendo dos ornamentos, dos aprimoramentos que tu utilizar, ele pode chegar até 5 cargas. Com esse Class Mod tu vai querer ter poucas cargas e tu vai querer ficar spamando. Isso aqui é basicamente um Class Mod pra tu focar no canhão e spamar canhão até cair o botão do controle, velho. É muito interessante, tu vai estar toda hora ativando as tuas Kill Skills, então basicamente eles deram a Capstone azul do Zayn nesse Class Mod, é absurdo, tu não precisa mais desse árvore azul, pelo menos não, tanto, porque querendo ou não, essa habilidade te dá 10% de efetividade nas Kill Skills e ali no meio da árvore azul tu tem uma habilidade a morte vem a seguir que na minha opinião é obrigatório pra qualquer tipo de build com Zayn que combado com esse Class Mod vai ser bem absurdo, bem absurdo mesmo, diga-se de passagem. Além de ter 8 segundos de duração, 8 segundos de duração é tempo suficiente porque tu vai ficar spamando e repondo o canhão com muita frequência, cara, existem inúmeras habilidades na árvore roxa pra fazer isso, tem aquela da bússola, eu não sei se tem como conseguir esse Class Mod com pontos na bússola, mas aquela habilidade da bússola é overpower, mano, porque desde que tu dê dano crítico, tu vai estar repondo a tua skill mais rápido, é muito quebrado, é legal pra caramba, e como se isso não fosse o suficiente, né, meu amigo, olha as skills que esse Class Mod tá bufando, velho, commitment, cara, commitment, é, eu não sei se eles vão nerfar pro lançamento, mas no momento que eu tô gravando esse vídeo, essa habilidade aí tem potencial pra ser o bagulho mais quebrado do jogo, velho, commitment, é uma kill skill que basicamente o Zeny ganha aumento de dano de arma e a taxa que ele repõe a action skill dele, então, em outras palavras, ele vai aumentar o dano de arma e repor a action skill mais rápido. Por que que isso é quebrado? É muito simples, porque essa habilidade, pelo menos no momento que eu tô gravando o vídeo, ela não tem limite de stack, ela é a única habilidade do jogo inteiro hoje, nem lançou, mas enfim, que não tem limite de stack, né, tu consegue chegar até 99 stacks do harm com a amara e tapeçaria violenta, com isso aqui, não, isso aqui, desde que tu mate os inimigos ou então, se tu tiver com sim dead desde que tu cause dano nos inimigos, tu não vai parar de aumentar o teu gun damage, tu nunca vai parar e é 20% de gun damage por stack, cara, cara, é absurdo, velho, é absurdo, com sim dead tu passa de 100 stacks easy, é 20 vezes 100, 20 vezes 100, 20 vezes 100 dá quanto? Dá muito, dá 2000 de gun damage de graça, então, tipo, é muito quebrado, cara, e como se isso não bastasse, a outra skill que ele tá buffando é a Headman's Hand, essa aí é uma kill skill que pode destacar duas vezes, então, e toda vez que tu mata um inimigo com o Zane, ele aumenta o dano crítico dele, é absurdo, cara, ela pode destacar duas vezes, no tier máximo, se eu não tô enganado, ela dá 20% de critical hit, tu pode destacar duas vezes, então, 40%, tu vai ficar sempre com 40%, imagina se tu pega um desses com 5 pontos, cara, tu vai ficar literalmente 100% do tempo com 80% a mais de dano crítico, é absurdo, eu não sei qual que vai ser a outra habilidade que ele vai buffar, se ele buffar o Borno do Zane, misericórdia, se ele buffar a bússola, se eu não me engano é Shirouil o nome da habilidade, também vai ser quebrado, eu não sei, mano, eu gostei bastante desse classmod do Zane, eu quero muito testar, mano, muito mesmo, no mais, guys, esses são os classmods novos que vão estar chegando semana que vem com o Arms Race, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo e a gente se vê na próxima, tranquilo? Fui!